Pronto, parabéns, quer falar alguma coisa pra tua mãe? Ah, eu só quero falar que eu agradeço muito a ela né, por tudo, desde o começo Quando eu vim pra cá, comecei com 5 anos, com o Raul Fiquei com saudade né, mas o tempo passa, então a gente tem que correr atrás E eu quero dizer que eu amo muito ela porque Caique, tá emocionado com a mãe Obrigada gente Chega? Você disse que não ia chorar nunca na tua vida? É, um dia a gente tem que chorar né Tá vendo, o corintiano não chora Ah, quem disse? Tchau Caíque, vai comigo Saudade de você viu, vai com Deus